SACONA E FAIXÃO Fiz pra você, não importa, passou Jurava que nunca ia embora E na primeira briga, vira as costas, me enganou Bicho, até quem acreditou E foi, e me deixou E agora vou ter que esquecer de tudo que a gente viveu Você não me amou, só quem amou foi eu E foi, e me deixou E agora vou ter que esquecer de tudo que a gente viveu Você não me amou, só quem amou foi eu SACONA E FAIXÃO Eu tava iludido, apaixonado da vez Mas foi só olhar o celular e você me chamando de ex Toda nossa história, hoje acabou Tudo que fiz pra você, não importa, passou Jurava que nunca ia embora E na primeira briga, vira as costas, me enganou Bicho, é quem acreditou E foi, e me deixou Agora vou ter que esquecer de tudo que a gente viveu Você não me amou, só quem amou foi eu E foi, e me deixou Agora vou ter que esquecer de tudo que a gente viveu Você não me amou, só quem amou foi eu Sacode paixão Sacode paixão Acorde paixão Junto e misturado Eu vou te amar Até quando na minha vida o amor durar Só quero você Só quero você Simplesmente eu só quero você Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos Aonde está aquele sorriso que não sai da minha memória Estou com saudade Estou com saudade dos seus beijos doces que adoçam minha boca E dos seus carinhos que você fazia das nossas doces de amor Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Você é nenê, sou seu bebê Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Você é nenê, sou seu bebê Sacode paixão Eu vou te amar Até quando na minha vida o amor durar Só quero você Simplesmente eu só quero você Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos Aonde está aquele sorriso que não sai da minha memória Estou com saudade dos seus beijos doces que adoçam minha boca E dos seus carinhos que você fazia das nossas doces de amor Eu tô chonado em você Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Me chama de bebê O seu nenê, sou seu bebê Eu tô chonado em você Esperei ela dormir, pra olhar o celular E foi lá que descobri, que ela queria me deixar Agora fiquei sabendo, ela vai ter que me explicar Aquelas frases apaixonadas, eu não consigo acreditar Ei, acorda aí, deixa eu te falar Eu não quero te machucar, mas vai ter que me escutar Ei, você perdeu um grande amor, me traiu e não deu valor Sua safada para de chorar O nosso amor foi cancelado Você não presta, tudo acabado O nosso amor foi cancelado Tu não é mulher pra ficar do meu lado O nosso amor foi cancelado Você não presta, tudo acabado O nosso amor foi cancelado Tu não é mulher pra ficar do meu lado Eu esperei ela dormir, pra olhar seu celular E foi lá que descobri, que ela queria me deixar Agora fiquei sabendo, ela vai ter que me explicar Aquelas frases apaixonadas, eu não consigo acreditar Ei, acorda aí, deixa eu te falar Eu não quero te machucar, mas vai ter que me escutar Ei, você perdeu um grande amor, me traiu e não deu valor Sua safada para de chorar O nosso amor foi cancelado Você não presta, tudo acabado O nosso amor foi cancelado Tu não é mulher pra ficar do meu lado O nosso amor foi cancelado Você não presta, tudo acabado O nosso amor foi cancelado Tu não é mulher pra ficar do meu lar Sacó de paixão Que sentimento é esse? Faz até homem chorar E deixa noite sem dormir E te faz se embriagar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Senão eu vou me embriagar Pra eu esquecer que um dia Já sabe o que é amar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Sacó de paixão Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Que faz até homem chorar Te deixa noite sem dormir Te deixa noite sem dormir E te faz se embriagar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra eu esquecer que um dia Já soube o que é amar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Sacó de paixão É sexta-feira Todo mundo na bagaceira A novinha em cima da mesa A sacó de tocando no som Eu tô apaixonado Com minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado Hoje o forró vai dar bom E todo mundo marchando o bumbum 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 É sexta-feira Todo mundo na bagaceira A novinha em cima da mesa Tão de guerra Tão de guerra tocando no som Eu tô apaixonado Com minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado Hoje o forró vai dar bom E todo mundo marchando o bumbum 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 Me diz que era pra te esquecer Me diz como eu vou viver sem você Sem ter cheiro Teus lábios e o teu amor Esquece que passou, deixa tudo pra trás Hoje eu sou novo homem, eu não traio mais Sofri com meus erros Errei e perdi o seu amor Mas sei que ainda resta um pouquinho em seu coração Tô pedindo perdão nessa canção Volta pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Volta pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui Eu só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui Ainda estou aqui Faco de paixão Faco de paixão Digo, ganha, tony, ganha, junto, mistura É paixão É paixão Esquece que passou, deixa tudo pra trás Hoje eu sou novo homem, não te traio mais Sofri com meus erros Errei e perdi o seu amor Mas sei que ainda resta um pouquinho em seu coração Tô pedindo perdão nessa canção Voltar pra mim Voltar pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Voltar pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui E eu só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Sacode, sacode Sacode, sacode Foi no forró becoladinho A primeira vez que ela dançou pra mim Daquele jeito agarradinho Ela se virou e deu um beijo em mim Um gosto de suor Cerveja gelada Ela dominou meu coração numa ficada No final da festa O motel foi em cima da moto dela Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da bis, em cima da bis Olha o solinho dá sacode Estou de novo Foi no forró bem coladinho A primeira vez que ela dançou pra mim Daquele jeito agarradinho Ela se virou e deu um beijo em mim Com gosto de suor, cerveja gelada Ela dominou meu coração numa picada No final da festa, o motel foi em cima da moto dela Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor amor que eu já fiz Que pegada é essa, hein, papai?